Olá, bem-vindo ao portal userfunction.com.br Aprenderemos hoje a como instalar e configurar o Smart Client HTML do Proteus Ele torna possível acessar o Proteus a partir de um navegador Dispensando uma pasta com remote local ou um atalho apontando para o servidor Nós vamos te ensinar em 3 passos Primeiro, baixar o pacote de instalação Então a instalação está disponível no setor de download no próprio site oficial da TOTUS suporte.totus.com.br download, você loga com usuário e senha Você vai procurar por HTML na categoria TOTUS binário Está aí na tela um exemplo de como é o nome do arquivo de instalação E após fazer o download, você deve extrair o conteúdo do arquivo em uma pasta Vamos lá? No próprio site de download da TOTUS, primeiro passo você põe a linha do produto, que é Proteus Lá no campo de busca em downloads e atualizações, você vai digitar HTML e em seguida em categoria Você vai selecionar TOTUS binário, logo abaixo vai aparecer já filtrado Se o seu caso for Proteus 12, você escolhe um para Proteus 12 de acordo com o binário Se o seu caso for Proteus 11, você escolhe um de acordo com o seu binário Como o meu caso é o mais recente, eu baixei este arquivo aqui Após o download, você deve extrair o conteúdo numa pasta Se você observar, ele vem o de 32 bits e o de 64 bits O que vai decidir? Qual é o seu server? Se o seu server Proteus é de 32 bits, você vai utilizar ele Como recentemente foi disponibilizado também o server Proteus para 64 bits, ele também tem disponível O meu server ainda é o de 32, então eu vou utilizar o de 32 bits Então aqui eu extraí o conteúdo dessa outra pasta Dentro dela vem um diretório e vem um executável Então vamos executar como administrador, com o botão direito do mouse Executar como administrador Então a primeira tela é só para escolher a língua, português Essa tela de apresentação, ele está informando que vai instalar o de 32 bits Próximo Ele traz um contrato de licença, só é aceitar Ele mostra os pacotes que vai instalar, você marca todos E clica em próximo Ele vai pedir aqui o caminho, o diretório aonde ele vai instalar o Smart Client É importante que esse caminho seja curto e não contenha caracteres especiais para evitar problemas E outro ponto importante é evitar que ele fique na mesma pasta binário junto com os outros Pois na primeira teste que eu fiz, eu instalei dentro do meu BIM E quando eu fui desinstalar por algum motivo, ele retirou todos os meus binários Então é um pouco perigoso Vamos para o próximo Esse ponto é muito importante Você vai informar qual o IP do seu servidor do Proteus E qual a porta do seu servidor do Proteus Quem for usar para acessar externo via internet Vai ter que colocar aqui o IP externo e o IP fixo do seu servidor A mesma coisa para a questão da porta A porta tem que estar externa, ela tem que estar roteada Aonde está o Proteus No meu caso eu vou utilizar em uma máquina local Vou colocar apenas a porta Ele já traz a sugestão de colocar na porta 80 Geralmente a porta 80 já é ocupada por um FTP ou por outro aplicativo Então eu costumo utilizar essa porta Mas fica ao critério de vocês qual porta vocês vão utilizar A quantidade inicial de memória eu deixo da forma que ele sugere Pronto, feito isso concluiu Avança, você vê que aparece o verdezinho Como deu ok, realizada com sucesso Pronto Com isso nós já fizemos o ponto 1 E fizemos também o ponto 2 Nós já instalamos e já configuramos Nós fomos lá, executamos como administrador Seguimos o ISA de passo a passo Atentamos para a questão do IP e da porta E o nosso processo foi concluído com sucesso Feito isso podemos ir para o último passo Que é testar o acesso via navegador Então para testar é só informar o IP e a porta que nós digitamos Eu vou mostrar aqui como ficou o meu para vocês Então no meu caso eu coloquei localhost e a porta 8080 No caso de vocês, vocês vão colocar o IP e a porta que vocês informaram Então ele já apareceu aqui, o TOTS Smart Client HTML Então ele vai ter um programa inicial Lembramos que ele não utiliza o SIGMDI, certo? Só o SIGADV A conexão e o ambiente que está cadastrado no seu sistema Então para logar é só confirmar Veja que a carinha dele é bem semelhante ao sistema padrão Para logar é só informar o usuário sim Escolhe o módulo E pronto Nós já estamos acessando o Proteus pelo browser Sem a necessidade de ter um remote instalado Nem de ter um atalho de uma pasta no servidor É bem prático E é um processo relativamente simples de se implementar Como vocês viram Agora que concluímos todos os passos, vamos revisar? Então o primeiro passo é baixar o pacote de instalação Vai lá no suporte da TOTS, na seção de downloads Procura por HTML na categoria TOTS binário O exemplo do nome de arquivo de um binário mais recente é esse Extrair o conteúdo do arquivo em uma pasta Segundo passo, instalar e configurar Então primeiro você vai localizar o arquivo do setup E executar ele como administrador E vai seguir o wizard atentando para as informações do IP e porta Do server de aplicação Para ser utilizado na internet Lembrar que o IP tem que ser externo e fixo E a porta deve estar liberada para acesso externo E com o terceiro passo é testar o acesso via navegador Então acessa o seu navegador e digita o endereço HTTP, dois pontos, barra, barra O IP, dois pontos, a porta Como o meu caso era local, local host e a porta 8080 Ou a porta que você definiu no seu processo de configuração Bom, conseguimos concluir o conteúdo Espero que tenha sido útil para vocês Visite o nosso site, userfunction.com.br E inscreva-se para receber nossas atualizações Até a próxima!